Olá, bem-vindos a mais um programa IMAGIC. Eu sou a Lini Lima, instrutora do Instituto de Pesquisas IMAGIC. E hoje a gente vai falar sobre um cristal muito útil para a harmonia familiar. Bom, cristal, né? Já falei em alguns programas. A nossa relação, nós humanos com as pedras, nós temos uma relação muito íntima com as pedras. Eu brinco que as pedras são, brinco não, né? Bem na verdade, se a gente estudar, são as primeiras coisas que existiram nesse nosso planeta. Antes da vida como animal, vegetal ou mesmo humana, o que a gente tinha aqui era um monte de pedra, não é verdade? Então, as pedras fazem parte primeira deste planeta que tanto nos acolhe, nos dá os alimentos, enfim, permite essa experiência da vida. Então, a relação que a gente tem com as pedras e com os cristais, com as rochas, enfim, é uma relação muito íntima. E por isso o resultado é muito efetivo, além de elas serem apaixonantes, com certeza. E quando a gente fala de harmonia familiar, não há dúvida também que esse é um assunto bem importante, porque nosso lar, nossa casa é aquele lugar onde a gente tem que se sentir bem, não é verdade? Onde a gente pode deixar a máscara do trabalho, a máscara do não sei o que. Em casa a gente pode ser a gente mesmo, em casa a gente tem que descansar, em casa nós temos nossos maiores valores, aquilo que a gente já conquistou na vida. E nessa casa nós temos as pessoas que estão presentes com a gente desde sempre, né? É o pai, a mãe, é o filho, é o marido, aquele que você escolheu para ficar do seu lado, morar naquela casa contigo. Então, quer dizer, o nosso lar e a harmonia familiar, a harmonia que a gente tem dentro da nossa casa, fala muito da gente e serve, sim, bastante como um alicerce para aguentar a luta, a vida e fora. Então, eu trouxe esses dois assuntos que têm uma importância e um resultado tão bom para a gente ver como que os cristais podem nos ajudar com essa harmonia familiar tão importante para a nossa vida. Pois é, tem um cristal específico que ajuda nessa vibração. Esse cristal tem uma vibração que vai exatamente ao encontro dessa harmonia familiar. O nome dele, às vezes, é meio complicadinho, mas eu vou falar devagarzinho e fica fácil. Olha, Rodocrosita. Rodocrosita. É um cristal muito charmoso. Ele é rosa, mas é um rosa meio leitoso, tá certo? Não muito forte, não muito pink assim, mas também não muito claro. Um rosa mediano muito bonito. E a gente vai encontrar nesse cristal algumas inclusões de uma cor quase negra, cinzentada. Ele é predominantemente rosa, mas ele tem essas inclusões mais escuras, sabe? Como um cinza, um grafite. Então, essa Rodocrosita, bom, ela é um cristal fantástico para um monte de coisa. A Rodocrosita, ela é muito boa para resgatar os relacionamentos femininos de uma família. Filha com mãe, com vó, com bisavó. Então, ajudar na relação feminina de uma família, incluindo aí as várias gerações. É um cristal que ajuda também com traumas, principalmente traumas relacionados ao feminino. Ou o que a gente fala sempre aí, um dia eu vou falar num programa sobre isso, que é o Sagrado Feminino. Então, essas histórias negativas que a gente tem muito relacionadas às mulheres, a Rodocrosita ajuda a aliviar o trauma dessas experiências tão ruins. Bom, falei bastante de mulher, dá para saber que esse é um cristal feminino, tá certo? Sim, ele tem uma vibração feminina. E quando a gente pensa em harmonia familiar, vem sim também ao encontro com esse feminino, que é aquele que dá o colo, tá certo? Enfim, que traz para perto. Então, a Rodocrosita e a harmonia familiar combinam e tem realmente uma vibração muito forte para isso. Mas, Aline, como é que eu uso essa Rodocrosita para trazer harmonia para minha família, para minha casa? Algumas possibilidades. Você pode comprar uma Rodocrosita também, não é nenhum preço exorbitante. Você pode comprar uma Rodocrosita e deixar na sala da sua casa ou no cômodo, onde geralmente a família fica mais tempo. O que seria um contato por aproximação, tudo bem? Você pega a vibração daquele cristal por aproximação. Você pode fazer um pingentinho de Rodocrosita e dá para todo mundo usar, ou colocar na carteira, na mala, no carro, enfim, onde você quiser. Porque daí você traz essa vibração da Rodocrosita individual e com uma proximidade maior do que ficar lá na parede da sala, alguma coisa assim. Ou ainda você pode trabalhar com a Rodocrosita na água, tá certo? Você põe uma pedrinha de lava bem, verbe, né? E depois você coloca dentro do filtro, por exemplo, dentro do lugar onde as pessoas pegam água para beber. E daí você traz essa vibração para dentro de você também. Daí você troca, tira esse cristal, lava ele e põe de novo, pelo menos aí uma vez por semana, para evitar que fique, enfim, sujinho. Tá bem? Então, Rodocrosita, excelente para a harmonia familiar. Independente se é por, ah, mas na minha casa está tudo bem. Não, mas não precisa estar brigando, se matando, estapeando, tá certo? Mas vai trazer aquele ambiente realmente aconchegante, gostoso e de compreensão entre todos os que ali vivem. Rodocrosita, harmonia familiar. Rodocrosita, harmonia familiar.